Enviar as tíspicas dos produtos químicos para o laboratório te contar o que você tem que avaliar para a higiene ocupacional é a pior opção que você pode cometer. Você quer saber porquê? Acompanhe aqui nesse vídeo. A avaliação de riscos para a higiene ocupacional qualitativamente não depende da presença do agente apenas. Você tem que levar em consideração a possibilidade de exposição ocupacional ao agente químico e a nocividade do agente. Ou seja, quando a gente fala de risco para agente químico de higiene ocupacional, eu estou falando de exposição ocupacional e nocividade desse agente. E aonde você está querendo chegar, Leandro? E por que você está falando isso dos laboratórios? Acompanhe aqui até o final que você vai ver essa linha de raciocínio. Porque é o seguinte, quando você envia uma fispic para o laboratório, o que ele faz é simplesmente abrir essa fispic e ir lá na composição do produto e ver quais substâncias químicas estão ali presentes. E ele vai olhar, olha, essa substância aqui tem método de avaliação. Aí vai te falar, olha, acetona, você vai mostrar assim, assim, assado. Ah, o etanol, assim, assim, assado. Ah, o formaldeído, assim, assim, assado. E aí eu já te questiono, em que momento houve uma análise de risco? Você já parou para pensar se você precisaria avaliar esses agentes? E antes de que você comece a falar assim, não, eu tenho que avaliar porque tem limite de exposição ocupacional. Pelo amor de Deus, não. Não comece com isso. Porque isso é um erro gravíssimo. Ah, tá, Leandro, mas eu estou fazendo um laudo. Ok, se for para a laudo, eu vou até aceitar, apesar de discordar isso. Mas se você está fazendo gestão, esquece. Isso não funciona assim, não. E da onde que você está tirando isso? Isso eu estou tirando da higiene ocupacional. Eu sou um higienista ocupacional certificado. Eu já estudei nos Estados Unidos. Faço parte da BHO. Faço parte de várias instituições. Estudo todo santo dia. Aplico esse negócio. Vou a campo. E isso é o mínimo que você deveria saber. Que não é mostrando tudo que você faz de higiene ocupacional. Entendeu? Não é só porque a substância tem limite que você tem que sair medindo. E aonde que está isso nas normas? Já começa esse negócio. Aonde que está isso nas normas? Graças a Deus, isso veio até escrito na nossa NR9. Está no item 9.4. E também há uma menção disso no item 9.3. Então, o negócio era tão ruim, mas tão ruim, que muitos profissionais ficavam medindo tudo sem saber. Que eles botaram isso até agora nessa revisão da NR9. Agora está lá sim. Você não tem que sair medindo tudo, não. Você tem que fazer uma análise primeiro. Então, não é só porque a substância tem um limite que você tem que medir. Ok? Você já começou a ver o problema aqui que eu te falei? Mandar física para o laboratório. Ele vai te mandar medir tudo que está ali. E isso não é o problema dele. Porque ele não sabe o que está acontecendo no campo. Ele não fez uma avaliação daquele ambiente. O que ele tem que levar em consideração ali? O laboratório não sabe. Quem deveria saber isso? É você. Mas antes de eu concluir esse vídeo aqui, eu quero saber. Você está gostando do que eu estou falando? Está te ajudando de alguma forma? Você está te ajudando? Deixa seu like aqui nesse vídeo para mim. E comenta aqui embaixo. Você pensava da forma que eu estou falando? Ou o que eu falei aqui não é uma novidade para você? Você já aplicava isso? Me conta aqui nos comentários. Mas vamos continuar a nossa linha de raciocínio aqui. Então, o que você tem que fazer? Na verdade, antes de mandar física para o laboratório, você tem que fazer o seu inventário de produtos químicos lá. Ah, Leandro, isso está lá no PGR, na NR1. Não é por isso que isso está lá. Você tem que levar em consideração no seu inventário, que está lá na nossa NR1 do PGR, a descrição das atividades com o agente, como o produto é usado, qual a nocividade desse agente, quais são as formas de exposição que existem, quais são as medidas de controle naquele ambiente, e por aí vai. E deixa eu te dar um exemplo prático disso, para você entender se precisa ou não medir um agente. Presta atenção no que eu vou falar aqui, de um agente que é o terror aí para muitas pessoas. Óleo mineral. Meu Deus do céu, óleo mineral. Então vamos lá. Óleo mineral precisa ser medido e todo em qualquer situação? Sim ou não? Ah, tem um trabalhador ali que manipula um óleo mineral. Eu vou fazer gestão, tá? Ah, eu não estou falando aqui de adicional de insalubridade, não. Vou fazer gestão, vou colocar no meu PGR. Preciso fazer a medição dele? Primeira pergunta que você tem que se fazer. Como ocorre a exposição ocupacional? Você já parou para pensar nisso? Não, né? Ah, ele inala óleo mineral. Será? Existe processo aquente ou processo de formação de névoa? Hum, está vendo que faz diferença? Como assim, Leandro? Por quê? Imagina só que é um mecânico lubrificador. Ele vai pegar esse óleo mineral em um desses aplicadores e vai aplicar lá a temperatura ambiente. Vai gotejar isso em uma engrenagem. A atividade dele vai ficar utilizando isso. Ou ele vai pegar uma graxa onde ele não tem exposição dermal e vai aplicar essa graxa lá. Aonde que tem exposição inalatória do óleo mineral? Ah, o óleo mineral evapora. Nananina não, senhor. O óleo mineral não evapora. Ele é um líquido estável à temperatura. A pressão de vapor dele é irrisória. Ele não volatiliza a temperatura ambiente. Então, ele sequer forma um vapor. Então, não existe exposição a óleo mineral em uma atividade dessa. E aí, você vai medir óleo mineral? Entendeu? Agora, se você mandar a FISP lá para o laboratório, ele vai falar para você medir óleo mineral. E não é a culpa dele. Ele não está olhando para o ambiente. E eu estou te falando isso aqui com propriedade. Durante muitos anos, eu fui dono de um dos maiores laboratórios de higiene ocupacional aqui no Brasil. A Analytics Brasil. Até o momento que ela foi vendida por um grupo estrangeiro. E eu via isso todo santo dia. A gente questionava muito. Mas muito, os profissionais, eles não sabiam disso. Eles queriam terceirizar a responsabilidade para a gente. E isso é um erro. Não cometa esse erro. Enquanto você não tiver segurança e confiança para avaliar esses agentes químicos no ambiente, você não vai conseguir se destacar nesse mercado. Eu te falo isso com propriedade. Porque os meus alunos do método HO Fácil Agentes Químicos, saem de lá dominando os agentes químicos. E quem domina os agentes químicos, eu mapeei e fiz uma pesquisa com eles lá. Eles saíram de lá ganhando pelo menos 50% a mais do que eles ganhavam antes. Porque agora eles têm confiança e segurança. Eles sabem o que fazer. Por exemplo, eles não fazem essas amostras que não precisam. Eles sabem reconhecer risco. E com isso, eles conseguiram o quê? Ser mais assertivo na avaliação dos riscos. Fechando mais propostas. Gerando mais confiança. Sabendo o que enviar, por exemplo, no E-Social. Isso faz muita diferença. Então, eu quero te falar isso. Talvez você tenha chegado até aqui e ficado preocupado. Ou até um pouco com raiva de mim durante as minhas falas. Mas eu quero te tranquilizar. Eu fiz esse vídeo para ser provocativo com você mesmo. Mas eu quero te dar uma tranquilidade e uma preocupação ao mesmo tempo. Que é o seguinte. A tranquilidade. Você não era obrigado a saber disso até agora. Por quê? Na nossa formação, não nos ensina disso. No seu curso de técnico de segurança do trabalho. Na pós-graduação de segurança do trabalho. E, por incrível que pareça, muitas pós-graduações em engenharia ocupacional também não ensinam isso. Muitas pessoas saem de lá perdidas e inseguras. Mas agora, qual que é a preocupação? Já que eu já te dei a tranquilidade. Agora você sabe. Agora você tem que buscar entender melhor sobre as formas de dispersão. Como podem ocorrer as exposições ocupacionais. E muito mais. Para você ter completo domínio dos agentes químicos e transformar a sua carreira. Uma das maneiras de você fazer isso é conhecer o método H.O. Fácil. Que é o meu treinamento online. Onde você pode ter mais de 65 horas de videoaulas. Onde eu te ensino um passo a passo para você ter essa completa segurança. Para avaliar qualquer risco químico em qualquer ambiente. Para se destacar nesse mercado. Inclusive, é um curso de higiene ocupacional reconhecido pelo MEC. Na modalidade extensão universitária. Como forma de capacitação profissional. Então, se você quiser conhecer o método H.O. Fácil. O link está na descrição desse vídeo. Mas se a gente puder resumir esse vídeo de uma forma bem simples. Mandar a FISP aqui para o laboratório. Para ele te contar o que você vai fazer. Isso é um erro muito grande. Isso é comum nos profissionais faixas brancas de higiene ocupacional. Porque o laboratório não tem acesso às informações de campo. Para concluir se precisa ou não fazer uma avaliação desse risco. Ele vai simplesmente olhar a composição do produto. Quais são os agentes químicos que tem ali. E vai te dar quais são os métodos. E às vezes você vai fazer um monte de avaliações. Que sequer precisam ser feitas. Porque não existe um risco de exposição ocupacional. Eu dei um exemplo já sobre o óleo mineral. E eu vou te dar um outro exemplo. Porque, por exemplo. Você tem uma tinta que tem cromato de estronce. Um agente muito, mas muito, mas muito tóxico. Extremamente tóxico. Mas o processo é o seguinte. Vem lá uma máquina e mergulha isso. E esse operador só fica do lado do tanque ali. Mergulhando essa máquina. E levando esse produto para a esteira de produção. Um banho dessa tinta à temperatura ambiente. Qual que é o risco de exposição a cromo hexavalente? Desprezível. Mas se você mandar a física dessa tinta para o laboratório. Ele vai sugerir para você fazer a medição de cromo hexavalente. Mas e o risco? Pois é. A gente tem que fazer avaliação qualitativa. Para saber se tem risco ou não. E isso, inclusive, está na NR9. No seu item 9.3 e 9.4. E isso também está na nossa NR1 no PGR. Onde ela fala que tem que fazer inventário de riscos. Inventários de produtos químicos. Onde você tem que descrever a atividade. Quais são as medidas de controle. Como que o produto é utilizado. Quais são as rotas de exposição. E por aí vai. Entre outras coisas. Se você gostou desse vídeo. Senta o dedo no like aí. Deixe seu like para mim. Compartilhe esse vídeo com alguém mais. Que você pensa que esse conteúdo pode ajudar. E se você ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube. Se inscreva agora. É só clicar no botãozinho vermelho. Que está aqui embaixo desse vídeo. Clica lá. Inscrever-se. Ativa o sininho para receber em primeira mão. Todo o conteúdo que a gente gera aqui para você. Um grande abraço. Até o nosso próximo vídeo. Que você continue respirando bem por aí. E aí Tchau.